O juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, ouve mais testemunhas de defesa hoje no processo penal da Lava Jato, que tem como um dos réus o ex-presidente Lula. O processo penal envolve o caso do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Entre as testemunhas que devem ser ouvidas estão o ex-ministro do governo Dilma e atual secretário do desenvolvimento econômico da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli. Os dois foram arrolados pela defesa do ex-presidente Lula. Os interrogatórios serão realizados via videoconferência por Salvador, na Bahia, e em Barueri e Osasco, em São Paulo. Além do ex-presidente, outras seis pessoas também são réis na mesma ação. A esposa de Lula, Marisa Letícia, que morreu na sexta-feira do dia 3, também era ré nesta ação penal. Legenda Adriana Zanotto